Chavoso chegou, chavoso voltou, chavoso retornou, pensou que eu não vinha mais eu não tô de caô. Chavoso chegou, chavoso voltou, chavoso retornou, pensou que eu não vinha mais eu não tô de caô. Meu parceiro Victor Bello está mais conhecido que o passinho do Romanoé. Eu já tô partindo, fica na espera, deu meia noite e meia. Já cheguei na festa, trombei vários boys e a cinderela e eu naquele naipe de becos e viela. Gordãozão de ouro, a onda na beca, todo mundo olhando, a meia da erva de bolas e pra trás. A picadilha é essa, a nave é o jetá, então embarca nessa, a nave é o jetá, então embarca nessa. Tá todo mundo no hit da favela, os boysão tudo tá de meia na canela. A chavosa tá de meia na canela e a quebrada também tá de meia na canela, esse é o hit, a moda da favela. O baile tá de meia na canela, o chavoso tá de meia na canela e quem critica também tá de meia na canela. Esse é o hit, a moda da favela, esse é o hit, a moda da favela. O chavoso chegou, chavoso voltou, chavoso retornou, pensou que eu não vinha, mas eu não tô de caô. O chavoso chegou, chavoso voltou, chavoso retornou, pensou que eu não vinha, mas eu não tô de caô. Pensou que eu não vinha, mas eu não tô de caô. Meu parceiro Victor Belo está mais conhecido que o passinho do Romanoé. Eu já tô partindo, fica na espera, deu meia noite e meia, já cheguei na festa, trombei vários boys e a cinderela. E eu naquele naipe de becos e biela, gordãozão de ouro, a onda na beca, todo mundo olhando, a meia da erva. De bolas e pra trás, a picadilha é essa, a nave é o jetá, então embarca nessa, a nave é o jetá, então embarca nessa. Tá todo mundo no hit da favela, os boizão tudo tá de meia na canela. Chavosa tá de meia na canela e a quebrada também tá de meia na canela. Esse é o hit, a moda da favela, o baile tá de meia na canela. O Chavoso tá de meia na canela e quem critica também tá de meia na canela. Esse é o hit, a moda da favela, esse é o hit, a moda da favela. Chavoso chegou, Chavoso voltou, Chavoso retornou. Pensou que eu não vinha, mas eu não tô de caô. Chavoso chegou, Chavoso voltou, Chavoso retornou. Pensou que eu não vinha, mas eu não tô de caô. Pensou que eu não vinha, mas eu não tô de caô. É o DJ Nobru, cacete. É o mestre da produção. É o mestre da produção.